De imediato vamos para as ruas em Curitiba, o Marcel Mercúrio ao vivo, está num local de acidente. O Marcel tem detalhes, mais informações, pois não, Marcel? Sim, Cristiano, nesse momento acaba de chegar o corpo de bombeiros do SEAT, a ambulância 14920, que saiu ali do bairro da região central, do posto central, chega agora para atender esse casal, então, que acabou ficando ferido, mas graças a Deus, Cristiano, pelo que a gente percebeu ali, nada grave, apenas ali escoriações e também algumas luchações. Vai doer um pouquinho, ainda mais com esse friozinho aqui na manhã dessa segunda-feira, vai ficar doidinho ali para esse casal durante o atendimento e durante o dia de hoje, com certeza. Mas, Cristiano, o que chamou a atenção foi o seguinte, eles estavam no semáforo ali parado, a correia da moto acabou caindo, ele foi consertar, saiu, no momento que ele estava saindo, travou de volta ali o rodado traseiro da motocicleta e ele, então, acabou perdendo o controle, os dois caindo. Agora o pessoal está fazendo o atendimento, ela está falando só do ferimento, que ela está na coxa, na perna, da direita ali para os socorristos do SEAT. Graças a Deus, nada grave, a gente percebe que ela consegue mexer, o rapaz está bem também ali. A moto a gente ajudou a retirar da via, também para não ver outra situação de acidente, mas, graças a Deus, nada grave aqui na situação da Rua Chile, esquina com a João Negrão.